Este é o programa Os Bobo Repórter. E por falar em reportagem, estamos aqui na selva amazônica para fazer uma reportagem sobre os bichos do mato. Você vai ver o tanto de bicho que tem aqui. Vamos com nós. Vamos lá. Opa, tem onça aqui não? Tem. Opa, 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 opa. Espera aí, compadre. Mas eu estou armado. Você está armado? Sabe o que tem aqui dentro? O que? Você pensa que é bala? Não é bala não? É não. Então nós estamos mortos. Não está não, é viagra. Viagra? É três comprimidinhos de viagra, põe ele no cano e atira os bichos e endurece. Tem certeza? Certeza. Então eu vou pegar uma onça com a mão. Então bora. Vamos pensar que eu só faço de onça de frente assim, eu morro nisso. Compadre do céu, endureceu mesmo? Está dura. Tem certeza? Minha cota. É? Pode passar a mão. Pode passar? Pode passar. Compadre do céu. É bonito, hein, compadre? Nossa senhora, não é verdade. Isso é do Cerrado ou é da Amazônia? Sei lá, compadre. Sabe o que ela está comendo, compadre? Ela está com um irmão seu. Irmão? É um viadinho, sim. Ah não, compadre. Quieta, criatura. É macho, ó. É macho. E aí, olha o baguinho dela aí, compadre. Pode apertar muito, não, que ela vai acordar. É mesmo, compadre? Em ordem dela voltar, vamos andar mais? Ela vai desendurecer agora. Compadre do céu. Você deu tiro demais, você endureceu os bichos, ué? Mas essa aqui está durinha. Nossa senhora, eu vou sentar um pouquinho, vai para eu cansar de andar nesse mato. Ai, ai, estou cansado. Olha o jabuti? É mesmo, rapaz. Padre do céu. Não sabia que um jabuti uma vez saiu daqui de Goiânia e foi parar lá em Porangatu? Andando? Não, na calça iria no caminhão. Não, é uma coisa certa. Compadre, vou contar uma coisa para o senhor aqui. O quê? Diz que antigamente os bichos tinham amizade danada. Não era igual hoje, que os bichos estão comendo um ouro, ficavam coisadas e tudo, não. Não. É porque hoje está tendo muito pouco, né, compadre? É. Antigamente os bichos fizeram uma festa, reuniam lá a bicharada e tudo, uns 200 bichos. É. Aí o leão falou assim, é gente, vamos brincar aqui, vamos dançar. Aí os bichos falaram, vamos, é até que é parro. O rei da festa, né, mandou, vamos fazer. Coeio, pega a sanfone e dá uma toca pra nós aqui. E lá de fora, aí um bicho foi e perguntou, o que é que vai agora não, vamos brincar de quê? Ele falou, vamos brincar de dançar. Falou, é? É aquela brincadeira antiga de roda, que é a coisa. Sim, sim, sim. Aí, como é que é que faz? Cada um trava nas costas do outro. Aham. Assim, ó, garra nas costas. De abraçar. É, e vai agarrando, tipo trem de ferro. Um vai agarrando o outro, aí o da frente era o jumento. Ah, o jumento. Mais forte, vai puxar a filha, a cabeça do trem de ferro, aí põe lá. Aí atrás do jumento veio a zebra, atrás da zebra e foi. E foi engatando o bicho ali atrás. Engatando. Fazendo aquela fila. Fazendo aquela fila, agarrado um no outro. Agarrado um no outro. A direita eles viravam, a esquerda eles viravam. E o último da fila era o macaco. Ah. Rapaz, aí uma hora lá o leão gritou. Pra direita eles viram. Aí agora fecha a roda, uma estrada boa. E o macaco, viu, era o jumento. Atrás dele. Nesta fila. Eu saí da brincadeira. Olhei, olhei, olhei. Pade do céu, endureceu, hein. Tá dura mesmo, papai. E esse tal de sucuri, essas cobras, ó, empinotizou o passarinho. É mesmo. Ficou durinho. Eu tô achando que não foi seu viaga, não. Foi. Ela, viu. Compadre, por falar em cobra, é dois caçador, compadre. Tá caçando assim no mato. De repente, um deu uma dor de barriga. Ah. E ele saiu correndo assim e foi. E você sabe que antigamente o caboclo não tinha vaso, né. Ainda mais no mato. Caboclo chegou e correu e agachou. Agachava lá no mato. Pra fazer a necessidade, compadre. Agachou. Quando ele agachou, veio uma cobra e mordeu o bigulinho dele. Coitado. Mordeu, compadre. Tinha tanto lugar pra morder, mas mordeu num lugar desse. Você já pensou? Não, essa é a sua sorte. E ele saiu correndo. Vou, compadre. Compadre, o seu cobra me mordeu, compadre. O cobra me mordeu. O que que eu faço? Falei, peraí. Peraí. Fui no rádio lá no carro e gritou. Alô, alô, central. Central, doutor. Ô, doutor. Eu sei que nós tá aqui no mato caçando aqui. O cobra mordeu, meu compadre. O que que eu faço? Eu falo, fala o seguinte. Quando você tá longe, você pega o canivete. Onde a cobra mordeu, ele faz um cortezinho. Chupa o sangue pra sair o veneno fora. E aí vocês vêm embora pra tomar o soro. Ah, não. Entendeu? Eu vou entender. Aí diz, o que que o doutor falou? Aí ele falou que você vai morrer mesmo. Não tem saída pra você, não. Aí morre mesmo, meu compadre. Ô, compadre. Ô, compadre. E eu sei de quem que ele tá rindo. De quem? De você, compadre. Não. Você nesse programa Fruto da Terra, você é bobo demais e ele assiste. Ele assiste o Fruto da Terra. Vamos embora antes que ele acorda. Até logo. Até logo pra você, rapaz. Ô, compadre. Não chora, hein, compadre. Eu vou passar a mão. Cuidado, compadre, passa não. Falei pra você que eu ia pegar uma onça com a mão. Essa aí você pega, né, compadre. Essa agachada aí, você não exagerou, não? Mas por quê? Você tá fedendo, compadre. Que eu fedendo, compadre? É o Gandá, quer por aí. Ah, compadre. É o Gandá. Compadre, tem extinção, compadre. Mas aí você tem que extinguir mesmo, que eu vou estar fedendo, compadre. Não pode não, compadre. Nossa senhora. Tem bicho demais aqui nisso. Mãe, compadre. Que beleza, senhor. E aí, pô. Tem uma onça bem aí. Acordou. 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 Tá aqui, faz? Hã. Fica aqui, segura a bicho. Eu vou espalhar a notícia que tem uma onça aqui, viu, compadre. O senhor fica aí. Pela aí, compadre, coiça. O Candojo. É o ovo, cumpadre. Ah, mas outro dia eu fui lá na igreja. Fui rezar. Rezar não, orar na igreja evangélica. Gente, o pastor estava fazendo uma pregação bonita, senhor. E aquilo estava prestando atenção, assim. De repente, um cara do meu lado começou a dar uns streameliques, sabe? Mas eu... Oí, 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 oí. Oí, 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 oí. Fui, gente, quieto, ó. Tá atrapalhando, ó. Foi nada não, rapaz. Acabou que, de repente, deu um pulo em cima do banco. Levou a mão no peito, rasgou a camisa, sabe? E começou a bufar. Aqui, por isso que o oi dele virou duas labaredas de fogo. E gritou dentro da igreja, eu sou o capeta! Gente, pra quê que aquele homem falou isso? Só via a mulher correndo, passando assim de menina, que a tribo zama. Gente quebrando a perna. E eu pensei, falei, enquanto o pastor estiver firme, eu fico. Eu olhei pra frente, o pastor tinha corrido, fazia era tempo. Ficou só eu e o dito curdo dentro da igreja. Rapaz, esse caboclo, quando viu eu, ele veio de lá pra cá, dando sarto mortal, piruleta, bufando. Eu falei, é hoje que eu morro. Ele parou bem na minha frente, eu já tava tremendo as pernas, já. Eu sou o capeta, vovô. Não vai correr, não? Falei, imagina! Tô casado com a sua irmã tem 50 anos, rapaz! Eu e o cumpadre Antônio, fomos lá pra fazenda, tinha um alambique lá. Vamos conhecer o tal de alambique, como é que faz a tal da cachaça? Falei, tá lá. Chegou lá, cumpadre, ele faz uns tonel grandão assim, você já viu? Já, já. Você já viu aquelas fábricas de etanol? Já. Aquilo, é só porque põe pinga naquilo, põe pinga. Rapaz, nós chegamos na beirada e o cumpadre Antônio deu uma olhada naquele trem. Menino, ele escorregou. E tigum lá embaixo. Creto. Falei, vamos morrer. Ele sumiu. Falei, gente, socorro aqui. Ele apareceu a cara. É. Olhou pra mim e falou, socorro. Baixou de novo. Falei, ai, ai, ai. E eu sem coragem de pular lá dentro. Voltou de novo, socorro, pelo amor de Deus. Chim. Na quinta vez ele. Mais um no Chilindró. Caiu na malha-feira, meu chapa? Tem nada a declarar, não. 171 ou é tráfico? Fiz nada, não. Foi no 7. Inocente. Todos que chegam aqui e vêm com esse papo. Só inocente. Pode tirar a mão da cara, rapaz. Não tem imprensa aqui, não. Pra cima de moar, rapaz. Desembucha. O que foi que você fez? Fiz nada, não. Foi acusado de estrupo. Malando estuprador na cadeia carne fresca pros tarados. Não adianta levar o fiofó na parede, não, meu filho. Que é lei do cão. Estuprou quem, cara? De menor? Estuprei ninguém, não. Não, tentei comer a égua da vizinha. Transou com a égua? Não, tentei comer a bosta da vizinha. Cara, você devia estar lá no manicômio. Transa com égua, come bosta. Você não está entendendo nada. Tentei fazer amor com a minha vizinha, entendeu? Fazer amor com a minha vizinha, não. Fazer amor com a minha vizinha. Fazer amor. E pobre faz amor, rapaz. Quem faz amor é rico. Pobre furunfa, fode. Era só o que me faltava. Estuprador com essa história de fazer amor. Eu não queria não, mas a mulher danou da gente em cima de mim, mostrando os peitos. Mostrando, eu também sou macho, né, rapaz? A mulher tinha quantos anos? 78. Quanto? 78. Você deveria ganhar um prêmio por filantropia. Tem coragem de estuprar uma senhora de quase 80 anos. Véi, senta aqui, me conta como é que foi essa história, cara. Você não tá entendendo nada. Por quê? É tudo mal entendido. Fui preso mal entendido. Como assim? O que tava dando moral pra mim, não era a véia, era a neta da véia. 18 anos, filé. Não, vou deixar a porta do quarto escorada hoje de noite, você vai lá e vai na minha cama. O mané aqui não pergunta qual é o quarto, não. Escuro, cheguei, vi aquele estrupiz deitado, papo, em cima. Quem era a desgraça da véia? Agora eu tô aí, tudo quanto é jornal e televisão, estrupador de véia. Por falar nisso, lavar o banheiro, viu? Eu? Você tá louco, rapaz? Cheguei aqui hoje, não caguei ainda, não. Entenda esse negócio, não. Preso novo na cadeia, lava banheiro. Rapaz. E você vai ver o que é banheiro fedido. Você não tá entendendo a minha filosofia de vida, rapaz. O quê? Nem lá em casa, eu nunca lavei o banheiro, vou lavar em cadeia, rapaz. Rapaz, vai ter que... Oi, ah, como é que tá esse banheiro? Vai assustar. Caramba. Em casa é toleto lá desse tamanho. Isso não é fiofó, não, isso é uma manilha, rapaz. Aliás, tem toleto todo jeito, né? Tem? E o tolete submarino. Submarino? É, você dá a descarga, ele chup, você fala, foi, e ele volta. Tem um bailarino. Bailarino? Você dá a descarga, ele dá três passinhos, aí ele volta. Agora, o pior de todos é o lagartixa. Toleto lagartixa, esse é terrível. Como é que é esse? É aquele que garra na bela do vado. Você dá a descarga, dá a descarga, ele tá lá. Ih! Bandeira, vai sair? Pô, por quê, né? Olha, você pega esses oitenta reais, passa lá na loja do Zico e paga uma prestação da minha roupa lá, tá? Põe aí no meu bolo. Bandeira? Hã? Pelo amor de Deus, bandeira, pelo amor de Deus. Você não vai nem sonhar em passar perto de banca de jogo com o meu dinheiro. Porque eu fiz quatro jogos de tapete de crochê pra pagar essa prestação. Mulher! Se você gastar esse dinheiro, vou te moer no pau. Que isso, minha velha. Eu falei pra você, acabou, não jogo mais, parece que você não acredita em mim. Pode ficar tranquila. Vê lá, hein! Lá vem o homem. Falei pra você que ele vinha? Tarde, pessoal. Tarde? Vem cá, Nelson, não. Vem cá. Pra que é, Céssia? Prometi pra mim que eu não vou mais jogar. Vocês perderam o parceiro. Não, 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 peraí. Peraí. Você prometeu pra você ou pra sua mulher? Mulher com andana pra mandar no marido é duro de ruer. Lá em casa, quem canta de galo sou eu. Mulher comigo é na porrada. E depois, homem que é homem não corre de jogo, não. É, aquele dia, aquele dia. Você ganhou com a gente, pô. É, e nós ficamos caladinhos, não foi? Foi mesmo? É. Hoje é o dia da desforra. Ou você tá com medo? Medo? Tá com medo? Jogando com vocês esse ano todo dia, vocês não me conhecem. Ó, eu vou resumir a história. Lá em casa, a minha mulher pra falar comigo, ela tem que joear. Ele enfia debaixo da cama. Que isso, rapaz? Que isso? Ó, duas partidinhas só, criança. Não, não. Só duas. É. Você escolhe, bandeira, o jogo ou eu? É, criatura, vamos. Duazinha só, bandeira. Não, não, vamos. Peraí, peraí. É a despedida do homem, não é? Isso. Duazinha só, vem cá. Vem cá. Só duas, só duas. Só duas partidinhas. É, lá depois a gente redoga o restante. Vem cá. Uma partida só não faz mal pra ninguém, né? É, é. Senta aí. Exato. Só uma partidinha, duas, no máximo que eu tô com pressa, hein? É, hoje vai ser bom. Baralho é seu e uma pinga pra cada um pra queimar o dente. É boa, hein? Pra mim só as coxas, viu? Tá bom. Corta. Casando aí todo mundo. Casando 10 reais cada um. Pra te dizer 10 reais. 10zinho. Tá faltando você, Bandeira. Vamos pra cá. Vamos lá. Carna. Tá bom. Deu aqui. Deu aqui. Deu aqui. Deu aqui. Deu aqui. Bate. E ó. Bate. De novo? Quer saber da coisa? Vamos dobrar a poça. Vamos dobrar a poça. Vamos dobrar a poça. Acabou meu dinheiro. Bandeira, bandeira. Se você perder meu dinheiro no jogo, vou te moer no pau. Acabou o dinheiro? Acabou. Quer dizer que a sua grana acabou tudo? Acabou. Vai apanhar da mulher. Envie vocês com essa conversa de novo. Eu não tenho medo de assombração. Eu vou ter medo de mulher. Quer dizer então que você não tem medo de nada? Nunca tive medo. Isso ó, pra mim, eu não sei o que é a palavra medo. Não sei o que significa. Vida o dinheiro aí. Tinha. Tá aqui ó. Dá uma chance de você recuperar tudo que perdeu. O que? Você não tem medo de nada? Claro que não. Vai lá no cemitério lá. Você ganha tudo. Meia noite em ponto. Duvido. Brincadeira, gente. Eu só não vou porque eu tô com pressa. Se eu não tivesse, eu ia. Eu ia ganhar esse dinheiro de vocês e muito mais ainda. Só que eu tô com pressa. É a chance de recuperar a grana. Eu conheço a sua mulher. Some dessa casa, seu imprasto. Nunca mais eu quero ver a sua cara. Não! Tá bom, eu vou. Cadê o dinheiro? Aqui ó. O dinheiro vai... O dinheiro vai ficar com a Luiz. É o carro. Viu, hein? Vai guardar, gente. Vai guardar. Vocês não saem daqui então, não. Ó! Não esquece de trazer a cabeça da caveira. Uma cabeça? É. Uma cabeça que vocês querem. É, deixa muito. Eu vou trazer, hein? Ó, vou fazer isso rapidinho. Eu tô com pressa, hein? Daqui 15, 20 minutos eu tô aqui. Não sai daqui não, hein? Se você quer ter medo de mulher, fica aqui que eu vou lá. É, deixa. Não sai daqui não, senhor. Então, não sai daqui não, aí? É, deixa. ? Mulher você chegar, ó. Ele vai! Que da ele vai Ele vaiktar, hein? Ele vai. letters, né? Isso res. Amém. Larga! Essa é minha! Larga! Essa é minha! Larga, essa é minha. Eu aposto dez que ele não traz essa cabeça. Pois então eu vou apostar, porque o que ele vai trazer, vai trazer. Que que é isso bandeira, tá ficando doido? E não é que ele trouxe mesmo? A cabeça tá aqui, o dono dela e vem ele atrás. Larga, essa é minha. Ai que vida boa chegar em casa. Depois de um dia cansativo, a melhor coisa é chegar em casa. Ainda tem que as imbecis que ficam falando, ai vida boa de empresária, executiva, profissional liberal. É o caramba a hora que eu tô chegando. Todo dia mesmo a ladainha. Chega tarde da noite, 15 pra 6 da manhã, o despertador. Minha maestra tão baleada, tão acabada. Nem força pra pegar aquela miseria e tacar na parede, você não tem. Você queria tudo no mundo, que o mundo acabasse em melado. Você queria cuidar de criança, de cachorro, de passarinho, varrer casa, fazer bolo, menos ir trabalhar. Ai a condenada levanta, onde ela vai? Banheiro. Baleada. Vai se quer beber uma garrafa de pinga, coitadinha. Mulher fica duas horas de projeção no banheiro. Homem levanta, vai embora, não tem nada com a vida mesmo, vai. A coitada vai, nunca chega direto no espelho, senão você desmaia. Tira a roupa, vai, toma uma ducha. Ai começa a ladainha. Esfoliante, hidratante, chapinha, escovinha. Ai tudo quanto é buraco, tem que enfiar maquiagem. Ai começa a riar. Sorvente, calcinha, sortinha apertada. Ai arrumaram a faixa pra esconder as banhas agora. Ai, ai, ai. Ó que tá sem folga. Ai, 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 agora tá bom. Qual pode se trabalhar? Abra o guarda-roupa, vai escolher roupa. Menina, tudo batida. Dá vontade de ir pelada pro serviço. Aí você desanimado, você pega qualquer um. Vá. Veste. Ai vem a sentença final. Sapato, salto alto. Quanto mais alto, mais na moto. Mais você tá abafando. Quem inventou salto alto? Homem, vagabundo. Só pra ó na mulher. Não. Olha de tarde, quando as coitadas vêm do serviço, passando na porta da sua cara, na calçada. Que nem que elas vêm assim, ó. Parece que elas tá com um pau enfiado assim, ó. Mordidó. Parece que elas mulas estrupiadas. Queria saber qual foi a mente capta que teve a infeliz ideia de reivindicar o direito da mulher. Que direito é esse, minha filha? Direito tinha minha avó que ficava fazendo tricô, crochê, trocando receita de bolo de fubá com as amigas. Agora a mulher reivindica o espaço. Pra quê? Pra ir trabalhar pra ajudar o homem. Ô, meu Deus. Que juízo. Vida boa tem meu marido. Tá aí, ó, deitado, dormindo, terceiro sono, tadinho. Reginaldo, cheguei, meu bem. Ué, meu bem, pensei que você tava dormindo. Tava dormindo. Sonhando que tava lavando vasilha. Isso é hora de mulher casada tá chegando em casa? Quase duas da manhã? O dia hoje foi pauleira, meu filho. Saí da reunião direto pro boteco pra comemorar os resultados da empresa. Fui promovida, meu filho. Uh! Ó! Uh! Uh! Cadê o gritinho de felicidade? Uh! É! Uh! 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 Enquanto a madame tá aí na gandaia com seus coleguinhas de serviço, eu tô aqui, ó, dando duro, ralando. Sabia? Agora que os meninos foi dormir. Agora que sobrou tempo pra lavar vasilha, minha filha. Você foi promovida? Eu também fui promovido. A lavador de prato, babá de criança, faxineiro. Ganhei até um troféu. O maior limpador de cocô de criança da paróquia. Isso é bom pra você aprender, pra dar valor. Todo homem pensa que mulher não faz nada em casa. É ou não é? É! Tá vendo? Todo mundo seu testemunho aí, ó. E vocês ainda incentivam. Meu Deus, que mundo... Senta, pra você acalmar. Que mundo que nós chegamos, meu Deus. Nossa senhora, que homem que... Que tá nervoso, meu Deus. Nossa senhora. No tempo dos meus pais, quem fazia as obrigações de casa era minha mãe. A mulher era a rainha do lar. Meu sonho é consumo. Mas eu sei de quem é a culpa dessa... Dessa mudança toda, eu sei. Da globalização. Tá estudando, meu filho? A TV é culpada de tudo. Aham, saiu da escola. Ué, não fica por aí fazendo essas novelas pornográficas? O assunto principal, o que que é? Não é mulher metendo chifre em marido? Isso incentiva a mulherada a ser rebelde, dona do seu próprio nariz. Não respeitar mais os maridos. Com isso, minha filha, os casamentos estão indo tudo pras cocôias, ó. Vai aqui nos boteques de Goiânia pra você ver. Tá assim, ó. Cheinho de mulher largada, meu filho, ó. Vai lá naquela Ricardo Paranho pra você ver. Chega fé de mulher largada. E a culpa disso tudo é a TV. Claro que é. Raquel, pra você ter uma ideia do tanto que influencia as pessoas, eu peguei o Bruni, mas a Larissa conversando ali. Olha que a Larissa só tem cinco anos de idade, criatura. Você sabe o que que ela falou que vai te pedir de presente no Natal? Um OB. OB? É. O Bruni ainda questionou, falou que brinquedo é esse. Ela falou que não tem a menor ideia. Mas eu vi na televisão que se você tiver de OB, ou você pode andar de bicicleta, você pode ir na praia, você pode nadar. É minha filha mesmo, não precisa fazer nem DNA. Tá vendo o tanto que influencia as pessoas? Minha filha, não tem nada a ver com isso não, rapaz. Ó, nem tempo de assistir televisão não tem. Depois que você tá trabalhando fora, você virou a casaca, Raquel. Ou você subiu no salto. Você parece que casou com aquele computador seu. Aquele notebook, eu o dia inteiro com aquele computador de baixo do braço. Ai, meu blog. Ai, meu Twitter. De onde já se viu? Onde ia ter blog, Twitter. É muita frescura sua, meu gosto, viu? Muita. A culpa é sua, meu filho. A culpa é minha. Que não se promove. Como assim? A fila anda. Se prepara pro mercado de trabalho, criaturinha. Você tem o livre-arbítrio. Quer ficar em casa fazendo comidinha? Você tem o direito. Mas então vai lá no Sebrae e faz um curso de arte culinária, porque a comida que tá agora é aroma. Nem os meninos não querem mais lá. É lavar a roupa suja que você quer, Raquel? Vamos lavar. Vamos lavar, Raquel! Vamos! Essa gerou, não, meu filho? Eu tô por aqui com você, Raquel. A pior coisa que tem é homem com TPM. Você, Raquel, que nem fritar um ovo sabe mais. Mal sabe trocar uma fralda de uma criança. E outra coisa, você virou uma geladeira na cama, né? Opa! Quer falar mais baixo aí? Virou! Enquanto você fica brocha aí, eu não falo nada, não. Fico gritando, não. Bonitão! Eu sei que todo dia chega em casa com uma desculpa pra dizer que tá cansada. Não, hoje eu não posso tomar render de cabeça. Não, hoje eu não tô afim. Hoje eu não posso. Eu tive no analista. Eu tive manicure, pedicure. Não, hoje não. Porque amanhã ontem ginecologista. Pelo andar da carruá, Raquel, eu tô vendo a hora que nós vamos fazer sexo, é virtual, né? Vai ser até engraçado o nome dos filhos. Você já pensou? Orkut, iPod, pendrive. Orkut, para de fazer bagunça aí, moleque. Vou dar um download no seu, rapaz. Vou estragar seu HD. Reginaldo, Reginaldo. Raquel. Reclama de quê? Eu que pago aluguel. Eu que pago energia, eu que pago água. Pago até suas cervejinhas, domingo quem paga sou eu. Quando você quer assistir o seu Goiás jogando, quem paga sou eu. Meu filho, não anda ganhando de ninguém não, mas quem paga sou eu. Tá bom? Vai tripudiar em cima de mim agora só porque eu tô desempregado? Isso, Raquel, isso. Humilha. Pisa. Joga no lixo. A pior coisa que tem é o homem da rua de vítima, né? Dá rua de vítima agora, Reginaldo? Sua mãe teve aí, viu? E aí? Ah, como sempre, veio bisbilhotar, né? Não, já chegou aqui reclamando de tudo. Nossa, que essa casa tá arrumada demais. Olha essa cozinha tão lixo. Essa sala tão chiqueira. Tô morrendo de dó da Raquelzinha. Só ela que trabalha nessa casa. Eu entendi o que a Calambisgoia quis dizer, viu? Entendi. Ela quer dizer que eu sou vagabundo, preguiçoso e que não sirve pra você, Raquel. Oh, sogra. Deus fez a mãe e o diabo fez a sogra. Sogra não é parente. Sogra é acidente. Você lava a boca pra falar da minha mãe, rapaz. Entre você e minha mãe, eu prefiro ficar com ela. Porque foi ela que me pariu. Tenta parir aí, pra você ver. Sou morroio do estufa pra fora, mas você não pare. Então é assim. É o fim da picada. Eu não sei nem pra que nós estamos discutindo. Nosso casamento acabou faz tempo, Raquel. Faz o seguinte. Se você pensa assim, pega seus paninhos de bunda e coloca numa mala e basta dessa casa. Porque a casa é minha. Você tá falando sério? Ou se eu tô falando amanhã mesmo, Raquel, não vai cuidar do divórcio. Nunca mais eu quero ver sua cara na minha frente. Deixa eu falar uma pergunta. O quê? Você pitou maconha vincida, meu filho? Ah, tenha dó. Logo hoje que eu tava toda feliz, fui promovida, vou ganhar o dobro do meu salário. O que eu encontro em casa? Um balde água fria na cabeça. É isso que eu mereço. Mulher merece. Por trabalhar fama, por ajudar o marido. Raquel. Eu escutei direito, você vai ganhar o dobro. Eu não falei que eu fui promovida, rapaz. Bobinha. Você não percebeu que eu tava brincando com você não, Raquel? Reginaldo. Vai tomar no cu, Reginaldo. Meu bem. Isso é só uma forma irreverente de apimentar nossa relação. É o Reginaldo mesmo. Meu amor. Vai tomar seu banho. Olha, vai tirar esse sapato. Gente, seus pés estão inchados, meu bem. Onde é que você viu isso que tá inchado aqui? Vai tomar seu banho. Eu vou fazer uma massagem nos seus pés depois. Vou esquentar sua janta. Adivinha o que eu fiz pra você de sobremesa. Adivinha, 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 adivinha. É o Reginaldo. O que foi? Aquela torta de abacaxi que você adora, meu bem. Oh, gente. Que isso? Que fofinho demais. Minha querida, vem cá. Dá um beijo. Opa! Dá um beijo. Eu que escrevi o texto, não tinha isso aí, não. Ó, macho. Ó. Só o vestido, meu bem. Ele empolga. Não vai um selinho. Vai um morro. Perdi até o personagem agora. Você acha que é fácil fazer mulher? Não. Não. Tem um andado. Item número um. Nunca dependa do seu marido, minha filha, senão você tá frita. Item número dois. No casamento o dinheiro não é tudo. Mas é 100%. Mas viva o casamento, que ele é a instituição da família. Uh! Vamos bem. Ah, tá. Obrigado. Ô, seu prefeito. Opa, tudo bem? Teve bom te encontrar aqui, rapaz. Eu já estive na prefeitura, nas praças, pra todo lado. Não te achei aqui na farmácia. É, vem tomar um remedinho pro estômago. É bom? É muito bom. É uma azia danada. É muito bom esse remedinho. Mas o que você manda? Ué, prefeito. O senhor tá de colher, de prova de bala? É, tô. Ser prefeito hoje em dia não tá fácil. Ah, é preciso serigoso, né? Tem que tomar mal, cuidado, né? Com esse processo de corrupção, então. É. Mas fala lá, o que é que você tá precisando? Ô, prefeito, a minha sogra faleceu. Sei. E eu... Meus pêsames. É. E eu tô precisando sepultar ela. É. Então lá em casa ninguém tem dinheiro. Fiquei pensando, quem sabe a prefeitura podia ajudar nós, né? O senhor podia fazer uma caridade e ajudar a gente, hein? Eu tô precisando de ajuda. Rapaz, e pior que você pegou num momento difícil. É. A prefeitura tá endividada, não tá tendo dinheiro pra nada. Eu também, tá um problema sério. Mas faz o seguinte, passa lá depois, deixa eu ver o que a gente vai fazer. Ah, tá bom, de tarde eu passo. Não, semana que vem, tá? Ah, semana? É. Semana que vem? É, essa semana não dá. O prefeito, o senhor podia me dar cinco reais, então? Ué, pra quê? Ué, pra não comprar de sal, passar o gavé, porque ela não vai aguentar, né? Eu mereço. Ô, prefeito. Sim? Ah, não, embora eu tô lembrando uma coisa. O que é? Quando o senhor se candidatou, o senhor prometeu de dar emprego pro meu filho, o senhor lembra? Tá, tá, tá. Tá na hora, né? É que a gente promete tanta coisa, né? E nem sempre dá conta de cumprir, né? Mas e aí, vai arrumar emprego pro menino ou não vai? Dá, 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 dá sim. Eu vou ver com um deputado federal amigo meu em Brasília. Ele topa ir pra Brasília? Qualquer lugar que o senhor mandar. Então tá, eu vou ver com ele, eu acho que ele vai arrumar um emprego pra ele, tá? E quanto vai ganhar? É, não ganha muito não. Lá vai ganhar de oito a dez mil por mês, vai ter que trabalhar duas horas por dia. Oito mil? Serve? Não serve. Não? É porque é muito pro menino. Ah, é? Ele é novo, é simples, só vai estragar o menino. Certo. Uma coisa mais simples. Não, então tá. Não, vou trazer, vou pedir pra uma amiga minha, deputada estadual, pra dar emprego pra ele. Só que lá ganha só uns cinco mil por mês e vai ter que trabalhar umas cinco horas por dia. Cinco mil? É, tá bom. Ah, vai estragar o menino, é muito. Ah, vai. O senhor não tem pra ganhar um salário mínimo por mês não, prefeito? Assim, uma coisa mais garantida? É, não. Tem até tempo. É. Só que aí, nesse caso, ele tem que formar, pós-graduar, prestar concurso, torcer pra ser chamado e trabalhar oito horas por dia. Gente, é o Brasil mesmo, não é? Comparte do céu. O que é que foi? Pensa num homem contrariado. Uai, o que aconteceu? Minha mulher. Hã? Uai, minha mulher assim, eu moro de dormir só de calcinha preta agora, como é? Eu cheguei pra ela outro dia, eu apelhei, falei, mulher, que desgrede é essa? Você não dorme de camisola mais não? Só de calcinha preta agora, vou claro, meu filho. Pinto, morto, perareca de luto, uai. Pensa num homem contrariado. Pensa num homem contrariado. Pensa num homem contrariado. Pensa num homem contrariado. Tal vez em morir com a casa do companheira e sua papa flor. Tenta num statt. Ainda termos de puta eoa. Pensa num homem contrariado. Pensa num homem contrariado. Pensa num homem contrariado. Oi, de casa! Alguém aí? Socorro! Socorro! É, bebê me chamou? Tá chamando lá fora, é pra você. Como é que você sabe o que é pra mim? Anda logo, lespa! É pro seu, eu sei que é. Oi, Glorinha! Oi, Socorro! Tá cá! Boa? Boa! Tudo certo? Tá cá! Oi, Tchau! Oi! Ó quem tá aqui! Glorinha! Vai cá! Vai, gente! Vai cá! Glorinha! Como é que vai, Glorinha? Como é que vai, Tchau? Eu tô bom demais, dá conta e você? Uai, bom demais! Senta! É, uai, vamos! Vai, senta! Senta aí! Senta! Aí deu formiga lá, pra você ver visitar nós! Ô, 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 Glorinha! Você não vai botar no reparo, não, mas não tem nenhum cafezinho modal, assim? O que é isso? Vim aqui, pode convidar vocês. Pode ser de lincada dia 25 agora. Sim! Nós vai fazer uma festa de Natal. Quem? Vai ter reza aqui hoje, Antinho. Ah, vai ter festa, então? Ô, ô, Socorro! Deixa a moça falar, ô, vai lá, vai lá olhar a farinha. Quem? Você, tá queimando lá. Quem? Você! Vai lá, olha lá! Ei, Socorro! Tô chamando todo mundo da região. Quem? Inclusive, vocês não podem fartar. Quer dizer que vai ter dois cascos de laranja? Ô, Socorro! Isso é tipo de pergunta que faz pra moça, So? Vai ter dois de tudo quanto é tipo. Ah, quer dizer que então eu vou. Nós vai, né, Tchau? Nós vai. Tá bom demais, mas eu tenho que ir, porque eu tenho muito lugar pra visitar. Não, não, não. Vai já? Senta só um cadinho. Deixa eu só perguntar um negócio pra você. Tá bom. É assim, se você fosse ganhar algum presente de Natal, se alguém fosse dar alguma coisa pra você, o que você gostaria de ganhar? Oi, Tchau, eu ia ficar satisfeita se alguém me desse um par de sapato vermelho. Seu pai vai te dar. Meu pai nunca me deu presente nenhum de Natal. Seu namorado vai dar, né, Tchau? Vai. Coitado, não tem namorado não, Socorro? Ah, não tem, porque não quer, né, Tchau? É. Tá bom, conversa tá bom, mas eu tenho que ir embora. Peraí. Vai não. Senta aí, tá cedo. Tem que ir, Socorro, tem que ir. Eu tenho muito lugar pra visitar. É. Eu vim aqui, que é pra vocês ir na minha festa. Não, nós vai, ué, nossa senhora. Nós sim vai mesmo. É. Pelo amor de Deus, eu só vim aqui pra isso. E nós vai estar, os primeiros, é chegar lá no par de sapato. E nós vamos lá no par de sapato. Sócó de Deus. Quê? Chegou sua vez. Quê? Você não é apaixonado nela? Só. Compre um par de sapato, vermelho, do jeito que ela quer, e leva. Até casar com você, ela vai. Cadê dinheiro? Vai. Vende uma vaca. Vaca? É. Que vaca? Um porco. Porco? É. Que porco? Cadê porco? Vende uma galinha, Socorro. Sei lá. Galinha? É. Mas não tem nada não, gente. Oh, gente. Você também é pobre demais, Socorro. Gente, se nós tivesse galinha, porco, vaca, nós estávamos comendo parinha com feijão, Tião. Socorro. Tive uma ideia. É. Põe. Vende o Ronivon. Ronivon? Hum. Mas que jeitinho. Nós leve ele na cidade. Você vende, pega o dinheiro, já aproveita e compra o sapato. O Ronivon, não. O Ronivon eu peguei no mato, ele é meu e eu tenho dó dele. O que que é melhor? O amor de uma mulher ou o amor de um bicho? Tamanduá tem demais no mundo, Socorro. Bom, o amor da mulher, né? Então, vai lá pegar o bicho. Vamos agir enquanto é tempo. É? É. Tião, mas será que alguém vai comprar meu bichinho? Claro. A farofa de Tamanduá é o trem mais gostoso do mundo. Não, mas eu estou com dó de vender meu bichinho. Deixa de ser frouxo, criatura. Vamos embora logo. Vamos. O sapato vermelho. O sapato da bronze. Pois não, o que vocês desejam? É, dona, quanto que custa esse sapato? Vinte reais. Vinte? É vinte. Então, você só pode separar ele pra nós? Separo. Nós vai ali arrumar o dinheiro, já nós volta. Tá? Tá certo. Não esquece não, né? Vou deixar separadinho. Então tá. Socorro, agora nós já sabe por quanto que tem que vender o Tamanduá. Por vinte. Pra poder comprar o sapato. É mesmo. Ó o Tamanduá, dona senhora. Ó o Tamanduá. Ó, ó, sacó. Tira o bicho do saco, senão o povo não vê, não compra. Tô com vergonha. Vai, ó. Vai com ele na mão e eu ofereço. Aí, devagarzinho. Machuca. Assim assim, aí, segura ele. Ó o Tamanduá. Quem quer comprar o Tamanduá pra fazer farofa? Ô, seus dois caipira, cuidado com o Ibama, hein? Quem? Ibama. Quem? Quem que é esse bicho? Ibama. Deve ser nome de cachorro, é cachorro. Ah, vou te dar, tem manito, vou te dar nome. Ó o Tamanduá. Você quer comprar o Tamanduá pra fazer farofa? Não, quer mesmo. Tamanduá. Tamar, Tamar. Quer não? Quer não? Tá baratinho. Moça, quer comprar o Tamanduá pra fazer farofa? Não, obrigado. Quer não? Não, pra criar, então. Não, na próxima. É. Ó o Tamanduá. Ó o Tamanduá. Quem quer comprar o Tamanduá pra criar ou fazer farofa? Farofa não, criar. Criar, então. Pode ser. Criar. Ai, ai. Cansado de oferecer esse bicho, ninguém compra. Fica aqui, ô Nivão. Quietinho aí, viu? Esse é nenhum é pra vender? É pra vender. Quanto? Vinte. Quarenta. É vinte ou é quarenta? É vinte, moça. É quarenta. Ele é meu. Eu dou vinte e nem um centavo a mais. Não, o bicho é do senhor. Não é do senhor, é meu. Ô, ô, Socorro, entrega o bicho pro homem. Não vou entregar, não. É só se for quarenta. Ele é meu. Então tá bom. Você não quer entregar? Você fica aí com seu animal, então. E eu vou embora. Você não conta comigo pra mais nada, não, viu? Não. Você vai entregar ou não? Vai entregar. É pra pegar o dinheiro do homem aí, ó. Aí, ó. Vinte, é do senhor, viu, moço? Aí, aí, pra levar. Agora, Socorro, você guarda esse dinheiro. Nós vai ver se acha um sapato mais barato. Sabe por quê? Sobrou uns trocos pra nós chupar uns picolé. E aí a gente aproveita e come umas roscas, né? É. Que isso? Hã? Que isso? Dona, que fila é essa? É, animais exóticos. Não sabe ler, não. Ah lá. Exótico. Exótico? Animal exótico. É, é, que tipo de animal que é? Não sei, não. Ela é dos estrangeiros. Elefante? É. Elefante? Oi. Certeza? Eu vou ver. Você vai ver? Eu vou. E eu vou embora quando tu montar mijar. Não, depois. Vamos ficar aqui. Dona, quantas horas? Duas horas. Duas horas. Nós fica? Vamos ficar um pouco. É. É, uai. Dona. Oi. Quantas horas? Cinco horas. Aí eu vou morrer de vontade de mijar. Não, senhor. Nós tá chegando, Socorro. Nós tá chegando. Nós vai ver os bichos. Vai ver os bichos. Os ingressos. Licença. Dá licença pra nós passar aí, moço. Os ingressos. Que ingressos? Vai me dizer que as duas bonecas querem entrar sem pagar. Que isso? Ei, tem que pagar. É? É quanto que é? Dez reais. Dez? Vou embora, tô com vontade de mijar. Não, senhor. Nós fica aqui esse tempo todo na fila, nós não vai ver, Socorro. Dá o dinheiro aí. O dinheiro do bicho. Isso. Não. Passa o dinheiro aqui, capítulo. O dinheiro não arruma o outro depois, velho. Dá dois ingressos pra nós, aí, moço. Meu Deus do céu, querido. Pode entrar. Aí. É isso, né, moço? Bem, senhores. Aqui atrás dessa cortina tem um animal bastante exótico. Por estar em extinção no mundo inteiro. Quero apresentar... O Tamanduá, do Cerrado Brasileiro. O Rony Bom. Car, filho de uma égua aqui, ali, Socorro. Fiz de uma égua você, tchau. Eu? Por sua culpa eu fiquei sem o Rony Bom e sem o dinheiro pra dar o presente pra Glorinha. É bom pra gente aprender. Lugar de Tamanduá é no mato. E lugar de bobo é na roça, viu, tchau? Como diz meu avô, dinheiro de trouxa é maturro de malandro. É mesmo. Oi, compadre, mas que lugar bacana isso aqui, né? Rapaz. Natureza, né? Você tá tão... Quando eu chego num lugar desse, me dá uma vontade de trabalhar, rapaz. Então vamos sentar aqui nessa cadeira, oi. Até a vontade passar? Lugazinho bom pra contar umas histórias, criaturas. Contar umas histórias, né? Compadre. Oi, compadre. Lembrei de uma história? Ah, conta. Não, não é caso verdade, não é piada, não. É, não. Minha mulher falou assim, ó, aqui em casa tem gato demais. É. Nossa, esses gatos estão enchendo o saco. Tá cagando dentro de casa, tá uma coisa enjoída. Parece a minha vinha, tem gato demais. Vai levar os três pro Araguaia. E aí, porra, você com os gatos, não dá uma lá, você solta na beira do Araguaia, tá bom. Peguei um saco, compadre. Enchi os gatos ali, deu um saco. Pus no carro aqui atrás. E nós, ó. Rapaz. Foi embora. Quando nós fomos chegando na cidade do Faina, antes de chegar lá, você disse, quer saber? Eu vou soltar esses gatos aqui, deu uma preguiça de novo. Não vou pra frente, não. Vou voltar. Quando chegou dentro do Faina, assim, compadre, que eu soltei o gato, esses gatos virem na cidade e falaram assim, Faina, não! Compadre, o pessoal do Faina, uma hora, vai matar nós. Fizeram uma placa lá, você viu? Como é que é a placa? No Faina, sim. Não é na Faina, não. Brincadeira. Mas lá melhorou muito, né, compadre? Melhorou. Compadre? Aumentou umas casas, caiu outras. Compadre. Fala, compadre. Que lugar bonito esse aqui, né, senhor? Rapaz, é maravilhoso, né? Você viu que natureza bonita aqui atrás? Natureza rica essa aqui, viu? Falando em rico, compadre, cara milionário. Resolveu dar uma festa. Sim. Convidou só negro do naipe dele, né? Isso aí no estilo. É, e a festa estava animada demais da conta. E ele pegou e falou, gente, vem cá, vem cá, vem cá. Chamou todo mundo. Isso já depois, o pessoal já tinha mamado um uísque. Chegou na beira da piscina, falou, olha pra vocês verem. Criação de jacaré, compadre. Um maior do que o outro. 80 jacaré lá dentro. Aquele de arrepiar, sabe? Só de passar medo. Falou, atenção, gente, eu quero fazer um desafio aqui pra qualquer um de vocês nesse momento. Aquele que tiver coragem de pular aqui dentro e der conta de nadar dessa beirada até sair na outra, eu dou a chave dessa mansão. Pensa numa mansão bonita. Silêncio absoluto. Tô engaladinho. Tá bom. Eu dou também a chave do meu helicóptero. Silêncio absoluto. Tá bom. E eu dou também o meu jatinho. Ah, quando ele falou assim, o cara lá na beira da piscina, eu só falei... Caiu. Pô. Um parra de... Você só via jacaré vim em cima dele, pega daqui, pega dali, nada de cá, nada de lá. Esse é o louco. Esse é o do outro lado, todo rasgado. E foi um galho a roupa. A gravatinha dele virou só um toquinho aqui. Rapaz, o povo ficou cabulado com aquilo. E ele falou... Uau, parabéns. Que que é isso? Que que é isso? Nadador. O dono da mansão falou muito bem. Prometido. É o prometido. Tá aqui a chave da mansão. Pô, não quer mansão não, rapaz. Mansão Baboral tem umas duas. Tudo bem. O helicóptero então. Pô, não quero helicóptero não. No meu hangar eu tenho três helicópteros lá pra andar, pra fazer meus negócios, pra andar pelo Brasil afora. Então tá a chave do meu jatinho. Eu não quero jatinho não, moço. Não preciso disso. Mas o que que você quer saber? O que que você quer então? Eu quero saber qual foi o filha da puta que me empurrou ali na beira da piscina. Arrasei! Gente! Hoje eu vou contar a minha vida, a minha... Vou me contar... Cala a boca, vou... Hoje eu vou contar... Depois eu te dou o telefone, filho. Hoje eu vou contar a minha vida, a minha história pra vocês. Até os 17 anos eu fui criada na roça, né? Até os 17 anos, sem mais sem menos, o Raimundo apareceu na minha vida. Casamos, mudamos pra uma cidade grande, chamada Guapó. Não, hoje é metrópole aqui lá. Naquele tempo a única diversão que tinha os domingos era uma máquina de moer carne. Hoje já tem até televisão. Menina, que sufoco. Falei, Raimundo, vamos mudar pra Goiânia, vamos mudar pra capital. Muito custo, arranquei ele de lá. Menina, que sufoco foi quando chegamos aqui. Eu não sabia andar de ônibus. Nunca tinha visto um coletivo na minha vida. Nunca tinha telefonado. Nunca tinha visto um elevador. Menina, primeira vez que eu vi o elevador, achei até bonitinho aquele negócio. Cachotinho, quadradinho, bonitinho. Falei, Gema, como é que faz um negocinho bonitinho desse? Fui entrando, veio lá pra cá um rapazinho com boné virado pra trás, canelinha rajada. Você sabe que gente que vem da roça, todo mundo é estuprador e ladrão, né? E eu já fiquei na retaguarda. Falei, eu, hein? Ele falou, você vai subir? Falei, vou pro 18. Ele falou assim, então aperta o botão. Falei, esse trem vai voar? Falei, filho, já apertei. Falou, não, esse aqui, ó. Menina, que trem deu um sulavanco tão grande que meu estômago foi lá no fundo e voltou, sabe? Foi nada não, menina. Quando deu no meio da estrada lá, nas gripas, o diabo do trem apagou a energia. Acabou a energia, eu fiquei... Sabe aqueles gritos de gente da roça? Falei, olha, bonitinho. O cara me deu um tapa na cara. Cara a boca, desvairada. Eu fiquei com ódio daquele menino. Fiquei olhando pra ele, ele olhando pra mim, virou a bunda e soltou um peido na minha cara. Eu falei, ó, fiado da puta! Você não dá com você segurar um peido, não? Eu não, você dá. Eu falei, eu dou. Eu falei, então segura mais esse. Gente, menino de cidade grande é o cão. Gente, não foi nada, não. De conto, nada. O coitado Raimundo, acostumado na roça, sem profissão, sem estudo, vem pra Goiânia, chega aqui, cadê emprego? Deu uma depressão nesse homem, um baixo astral. Não, vou voltar pra Guapau. Falei, então vai. Porque eu vou ficar aqui, eu morro aqui. Vou ficar lá uns dias, eu arrumo um dinheiro pra pagar aluguel. Falei, então vai. Aí cheguei pra minha amiga, vizinha que eu arrumei. Falei, Romilda, Romilda, o nome dela. Falei, Romilda. Falei, é o seguinte, mulher. Meu marido veio pra cá e ele não tá comparecendo no assunto à noite, não. O homem broxou de vez. Ela falou assim mesmo, todo mundo que vem do interior, minha filha, chega na cidade grande, broxa mesmo. É o trânsito, é o estresse. Falei, o que que eu faço? Ela falou, vou te dar um conselho, vou te dar um ensinar. Você vai fazer, você vai apimentar a relação de vocês. Falei, gente, esse trânsito não vai arder, não. Falei, mulher burra, não vai passar pimenta em nada, não. Você vai fazer um estripitiz pra ele. Falei, o que que é isso? Espitritiz. Falei, não, você vai ficar só de calcinha, lingerie. Aí a hora de deitar, ele tá lá deitado na cama lá, você chega, faz uma dancinha na frente dele. Passa perseguida no rumo da cara dele aqui. Sabe aquele cheirinho de gambá? Ah, vai introduzindo, sabe? Ele vai cantando. Quando é feio, voa, não sei. Falei, gente de cidade grande tem uns prognósticos, né? Ela falou, só que minha filha tem um negócio, você vai ter que depilar. Porque esse negócio de sobrando cabelo fora da calcinha, parece a barba do Osama Bilás. Falei, Jesus, o que que é isso? Ela falou, não, vou te dar um dinheiro aqui. Você vai numa casa de depilação, chega lá, eles vão fazer uma depilação. Aí você vai ficar, ó, lindona. Peguei o dinheiro, menina, eu fui numa vergonha, sabe? Não, a cara caiu no chão. Cheguei lá e falei, moça, eu vim aqui depilar. Ela falou, aonde? Falei, tch, tch. Ela falou, aonde? Falei, na comate. Ela falou, você não quer depilar, não é virilha, não? Falei, é isso aí. Ela falou, você quer normal o cava-funda? Eu já sabia o que que é normal, o que que é cava-funda. Não sabia nem o que que é depilação, você sabe o que que é isso? Eu pensei, esse negócio de cava-funda deve ser mais chique, né? Falei, ó, minha filha, com toda profundidade. Ela falou, então você paga o dobro. Paguei. Ela falou, agora você entra nesse corredor aqui, lá no fundo, tem uma moça que vai te atender, ela vai fazer a depilação. Sabe vaca que entra no matador, assim, no frigorífico? Se tatalei o oi, mochei a bunda e falei, seja o que Deus quiser. Já tava arrependida, pra que que eu fui naquele lugar? Quando eu olhei, umas costinas, assim, de lá, a mulher gritando, chorando, falei, tá matando tudo. Pensei, embora, mas já veio uma moça lá pra cá, morena. Alto, falou, oi, veio depilar, falei, aham, acumade. Ela falou, então, tira a roupa deitando nessa maca aí, minha filha. Pensei, nem o Raimundo nunca me viu pelado, essa mulher vai fazer eu ficar pelado aqui? Posso ficar de calcinha? Ela falou, pode. Falei, ai, graças a Deus. Aí, fiquei de calcinha, deitei lá e travei, fica parecendo um boneco espantado. Menina, ela veio de lá pra cá, com um cordão, assim, eu falei, de conta que eu sabia, falei, agora eu sou da sociedade, eu não vou dar alarme, né? De conta que eu sabia pra que que era aquele cordão. Então, ela chegou, pegou minha calcinha, juntou, assim, ergueu e... Deu três nós naquilo. Só a boca da margarida ficou tampada. Ele, fora, fora. Aqui, os cabelos avuraçam, assim, voam. Você sabe o que é o Luiz Cacheiro? Sabe? E esses cabelos aqui, meio enrolados, eu compro assim, com a titusa. A mulher veio de lá pra cá, com a tesoura. Chapa, 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 chapa. Menina, cara, caiu no chão quando eu vi que esse trem caindo, assim. Foi nada não, menina. Essa mulher veio de lá pra cá, com a vazia, desse tamanho, assim, um melado quente, borbulhando. Quando eu vi aquela fumaça saindo, eu falei, essa mulher vai queimar minha tcheca. Falei, pelo amor de Deus. Ela falou, quieta, mulher. Foi nada nessa mulher. Chegou o melado quente na minha viria. O que que o trem levantou? Falei, socorro! Cada chascada que ela dava, era um grito que eu dava, socorro! Aquilo pra mim tava voando sangue no teto. Pensei em ligar pro SAMU. E aquilo corria lágrima, e eu gritando, gente, mulher, sofre demais. Ela falou, agora, você quer que faz os lábios também? Falei, mulher, o bigode não precisa, não. Ela falou da perseguida. Falei, vai, vai, vai. Ela terminou aquilo. Ela falou, agora, você vira de bruxo, vira a lateral pra aí, pra gente fazer o cavado. Falei, o quê? Vira a busan. Falei, mulher, pra aí? Falei, pelo amor de Deus. Com muito custo, eu virei. Ela falou, agora, você pega nessa banda aqui, reganha. Reganha, hein? Reganha até virar uma flor. Falei, ai! A mulher ficou, cara, cara, que arma. Vergonha não mata ninguém, não, gente. Ela falou, você quer que limpa a garagem. Falei, mulher, depois que você varrer a cozinha, varra a calçada. E essa mulher chegou, né, lá dentro do meu rabo. Cada chascada que ela dava pra mim, era uma prega que voava. Menino, é sofrimento demais. Eu nunca vi parte sensível igual a essa aqui, não. E aí, terminou aqui, lá, jogou um tal. Falei, nossa, mas seu Tobinha ficou lindo. Eu fiquei com raiva essa hora. Eu fiquei tão apavorada. Falei, não vou nem olhar esse trem aqui, vou aí em casa. Vesti a roupa, não olhei no espelho, nem nada, fui embora pra casa. Cheguei lá, falei, agora eu vou tirar a roupa, vou lá ver lá no espelho. Menina. Quase que eu suicidei quando eu vi que era preservada. Que eu cheguei, que eu vi que era trem careca. Aquela boca da minha voz, né? Aquela linguinha, assim, ó. Falei, Jesus me abençou. Eu nunca tinha visto um trem feio daquele jeitão. Falei, o Raimundo vai largar de mim. Homem da roça, nunca tinha visto uma preservada daquela. Foi nada não, menina. O Raimundo ficou demorando, chegava. Falei, você quer saber, eu vou chamar minha mãe pra dormir comigo. Porque é minha mãe. Eu fiquei aqui em Goiânia, é perigoso. Aí minha mãe ficou dormindo na mesma cama comigo. Aí eu acordei um dia de noite, assim, com aquela fome. Falei, ah, vou fazer omelete. Eu sou boa pra fazer omelete. Um dia eu vou, você vai lá em casa fazer omelete. Eu vou fazer omelete assim, tá? Aí eu fui lá na cozinha, tô lá bem fazendo omelete. Estona lá. Que eu olho pra trás, o Raimundo. Falei, o Raimundo, você não tá pra Guapó, não? Não, quer treino pra essa, não. Eu vim pra cá. Ué, não é você que tá deitada na cama, não, mulher. Falei, não, é minha mãe. Torei sua mãe. Falei, Raimundo, você não me conheceu, não, Raimundo? Eu não, no escuro, toda mulher é igual. Falei, gente, mas minha mãe é safada. Falei, mãe, que negócio é esse? O Raimundo chega, faz o que quer com a senhora, só não fala nada, não. Falei, eu? Tem dois anos que eu tô de mal com aqui atrás, vou falar por causa da bobaginha de nada? Falei, ô. Dois anos depois, o Raimundo largou de mim por causa da menina novinha, 16 anos. Falei, mas não pode, homem não presta mesmo, não. Falei, mas eu não vou ficar atrás, não. Vou virar garota de programa. Hoje eu sou uma puta online. Eu tenho Twitter, blog, site, e-mail, tudo que você precisar. Então eu tenho tudo, sabe? E até outro dia eu pus na coluna do Popular, do jornal, acompanhante, porque você tem que pôr acompanhante. Só que chegou um véi, olhou pra mim, você que pôs aquele treinado, valquíria, devoradora? Falei, foi. Lindona, falei, foi. Vou te levar no Procon, sua bicha-feira. Véi. O moleque chegou pra mim, 16 anos. Ô, quanto você cobra no programa? Falei, duzentos. E pra assombrar um barracão de três contos? Falei, aqui, ó. Você puta não é fácil não, meu filho. A gente, essa mulher, vai morrer hoje. Ela tá com o ingresso. É, tá certo, já entrou rindo. Não pode? Falando em roça, quando eu morava em Itapuranga, na minha cidade... Itapuranga tem um diferencial, né, compadre? Qual que é? Tem dez anos que tem o mesmo tanto de gente. O cara foi fazer o do censo, do IBGE, foi lá, né? Falei, o que que tá acontecendo aqui em Itapuranga? Já é a segunda vez, a cada cinco anos que eu venho aqui, a mesma população. Falei, não, toda vez que nasce um menino, foge um homem. Mulherada, safada. Compadre, voltando a minha história. Certo. O Tonhão, meu vizinho, tinha uma mania de pegar a vachica e ia beber café, em vez de soprar, fazendo assim, toda vez. E a mulher dele apelou, falou, não, o Tonhão, para que esse trem fez, esse ato. E o menino dele, o Tonhão, Tonhão, não, o Zezinho, de onze anos, tinha uma mania de pegar a vachica. Que isso? Era acabado de comer a vachica, toda hora. Você é panela no dente, compadre? Não. Isso acabou com sua almoça, depois que ele deve chupar. O povo inventou arrumar os dentes, agora pode montar os plaquetas, como é que é? É, 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 lente contato. O anelis não é do oi, né? Não, tem faceta também. Faceta? É, aliás, você fez eu lembrar, tem uma vizinha nossa lá, que ela coloca no lugar do F, ela sempre coloca B, sabe? Como é que é? Ela falou, ah, minha menina, outro dia, colocou uma baceta na boca. Não era faceta? Aí ela come, eu falo assim, vai lavar essa baceta, menino? O faceta abestado demais. Não, toca a história, vai, conta a história. E aí, compadre, eu vim aqui assim, e o velho, e ela apelou, falou, ó gente, é o seguinte, nós vamos amanhã, nós vamos na festa do compadre lá pertinho, nós vamos na festa, se chegar lá, o setorão, com aquelas bobeiras de ficar aqui, ó, nunca mais, eu vim, de lá já vamos embora. E você, menino, ó, para com isso. O povo vim. Aí, não, prometo para você, e o menino também, mamãe, prometo, não, menino doipado para a festa. O padre, quando chegou lá, o menino esqueceu, está lá, ah, que que é isso? Ah, mãe. Menino, que que é isso? Ele falou, mãe, olha lá a barata lá, ó, pega uma bomba, ó, tem que matar. Passou um pouquinho, o Tonhão começou. Do mesmo jeito. Depois de café, começou. Ele falou assim, ele lembrou, né, ele falou assim, gente, está faltando todo mundo, chegou a todo mundo. É todo mundo aqui da região. Todo mundo da região. Compadre. Oi, compadre. Aceita um café? Aceito. Não tem café não, tem que ir de enfeite. Olha, está vendo, gente, me conversando. O tal de cenário. Conta aí uma história, compadre. Eu também fiz uma viagem boa. Aonde? Foi, lá no Tocantins. Ai, viagem internacional. É. Fui na casa de uma tia minha lá em Lizarda. Ah, Lizarda. Você conhece lá? Não, nunca vi falar, não. Cidade boa, compadre. Rapaz, mas a minha tia é prestativa demais. Boa. Eu cheguei lá, ela falou, não, porque você vai ficar comigo aqui 30 dias, porque nós temos muita coisa para conversar, saudade de você demais, dá conta, falei, tia, eu não posso. Eu trabalho na prefeitura lá da minha cidade, se eu ficar 30 dias aqui, o prefeito vai mandar eu embora. Mas ficou dois dias para ir embora? Não, fiquei 27 dias só. Eu sou apressado, não vai? Muito. Só que no dia que eu vim embora, eu falei, vou ter que dar o leão à minha tia, não vou nem poder despedir, porque ela não deixava. Vou desibrar minha tia. Levantei de madrugada, peguei minha mala, fui sair pé por pé. Ela já não estava acordada? Ah, estava lá na cozinha, mexendo umas panelas, falei, uai tia, o senhor já está fazendo almoço essa hora? Não, eu estou preparando só a merendinha para você comer, eu vi que você vai embora. Falei, mexe com isso não tia, eu não dou conta de comer cedo, o estambul trava. Ela fez a coisinha leve? É, foi não, foi o que ela me falou, comidinha leve, é um torrezo, feijão, batata doce, um retinho de buchadinha de bode. Meu Deus, eu falei, não, aí, nesse caso dá para comer. Eu não dou conta não. Custei derrubar três pratadas para dentro da barriga. Três? Só, compadre, não dei conta de comer mais. Despedi, fui para a rodoviária, cheguei lá, rapaz, um boteco, o cara acabando de abrir um boteco assim, olhei, ele fervendo um leite, eu olhei e falei, gente, mas leite está bonito demais, uai. Eu falei, amor, você prepara um leite aí para mim? De novo? Ele falou assim, vai, preparo, você quer copo duplo? Eu falei, pode ser, põe açúcar, eu falei, quatro colheres só, porque eu não sou acostumado, que é estranho. Meu Jesus! Ele falou, você quer um chocolate? Eu falei, três colheres dá, porque, né? Estão acostumados? É, compadre, mas quando eu derrubei aquele trem na goela, eu falei, gente do céu, vai ser gostoso desse jeito. Nunca vi, eu falei, merece acompanhamento. Eu falei, moço, me dá um bolo de trigo. Divino, pai. Comi. Falei, agora está bom, dá para esperar o ônibus. Só que quando eu virei aqui, compadre, acabou de encostar aqueles carros, aqueles carrinhos de garapas, uma garapinha de cana, ele falou, vai a garapinha aí, moço. Eu posso te perguntar uma coisa? Sim. E se é bucho ou latão de lixo? Mas eu lembro que eu tinha tomado garapas quando era menino. E eu falei, vai, vai, deixa eu tomar uma garapinha. Por isso que tem aqui esse buchão aí. Até o ônibus chegar, né? Eu falei, vou enzonar aqui. E eu fiquei enzonando ali uma meia hora, tomando garapas. Nisso o ônibus chegou. Você acredita que o ônibus estava tão cheio, tão cheio que o motorista já estava em pé? Ixi. Mas aí eu fiquei em pé aqui no ônibus, grudei naquela arsa aqui, que é tal de Santo Antônio. Sim. Pensei, alguém desce, eu sento. É. Ilusão, foi encher mais. Eu vim aqui dentro cochilando aqui, quando eu vesti uma poltrona vazia e nada. Não sei se que a estrada não estava muito boa, o que que foi. Começou a tremer aqui dentro. Ai, ai, ai. E começou a fazer um barulho estranho, sabe? Teve uma hora que deu um trovão tão grande aqui, uma mulher agachou dentro do ônibus, olhou pra fora, falou, gente, será que vai chover? Menino, e aquele barulho não contentou quieto, não. Então, ele começou a carcar pra baixo, eu falei, ai, 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 rapaz. E eu comecei a levantar aqui. Daí a pouco, a bailarina perdia pra mim, eu já estava na unha do dedão do pé. Ai, ai, ai. Eu senti aquele barulho, eu falei, gente, isso tem gás. É. É, tá. Eu conheço a garota, ela expulsa o gás mesmo, assim. Eu sei o gás que é. E o meu fez de um cavalão. Eu olhei pra um lado e pra outro, eu tô cochilando, né? Eu acho que eu vou sortar um gás aqui. Eu pensei, eu vou seguir, compadre. Eu falei assim, ah, com tanto fiel foco aqui, ninguém nem vai perceber que foi eu, não. Virei a cara pra um lado, fiz de conta que não era eu, sabe? Cheguei a dar uma agachadinha pra facilitar, compadre. Quando o gás viu o buraco aberto, pensa num gás que marcou 200 do carcanhar da botina. O que que é isso? Eu falei, uuuuuh. Falei, agora não tem nada que cerca. Que maria. Eu falei, deixa sair. O que que é isso? Eu cheguei a levar o dedo no nariz. Falei, vai, ceder. Não pade foi nada, não. Quando chegou aqui no pé do bucho, eu vi que não era gás. Ai, 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 ai. Menino, e pra acudir esse treinatemplo, eu fui lá no chão. Arrochei o botão, tranquei e guardei. Aqui ficou um metro pra fora. Sabe aquela que empurra o fundo da cueca pra baixo? Sei, aquela que dá a cara do barco, anda assim, né? Isso. Nossa senhora. Eu não podia mexer. Não. Eu fiquei aqui assim, regalei um olho, comecei a suar. Uma mulher olhou pra mim e falou, o senhor vai joelhar. Eu não vou chegar a vir pra nada. Ainda bem que nós chegamos na cidade com o nome de Pio. O motorista falou, gente, o ano vai parar cinco minutos. Falei, desculpa o motorista, mas eu tô precisando uns 15. Não, eu já fui pro banheiro nessa posição que você fez. Sei. Aquilo, se eu batesse o pé no chão. O registro abria a carga de cia. Nossa senhora. E quando eu fui sentar no vasco, sabe o que que tinha? Uma nota de dez reais boiando dentro do vasco. O povo do Tocantins já tá cagando dinheiro. Sim. Agora, quem falou que eu tinha coragem de fazer em cima da nota de dez? Abimaria. Tinha mudando assim, um catinho em volta do vasco. Eu preciso tomar uma decisão rápida. Eu falei, peraí, peraí, tem que jogar dinheiro primeiro? É. Vamos jogar, ué? Ué. Cara, tem uma nota de cinquenta, eu joguei lá dentro. Eu falei, dez, eu não pego não, mas sessenta, eu pego. Não, ué. Tô sem vergonha demais. Ah. 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 Como o marido é ausente? O quê? Faz quinze dias que eu não vejo nossos filhos? Mas eu dou tudo o que eles querem. Não, tá, tá, mulher. O que é que está te faltando? Fala, mulher. Hã? Vamos, vamos conversar rapidamente, porque eu estou atrasado para a reunião. Não, você tem. Você tem tudo o que você quer, mulher. Você tem. Quer comprar um carro zero, você compra. Você quer troca de apartamento, você troca. Tem não sei quantos cartões de créditos para gastar com o que você quiser. O que é que está te faltando? Não, me fale. Eu te compro. Quê? Amor, carinho, companheiros. Ah, não, mulher. Não tem tempo para essas frescuras, não. Não, tenha dó. Vou desligar. Estou atrasado. Tchau. Paciência. O que é que é isso, meu Deus do céu? Quem é você? Eu sou a morte. O que é que você está fazendo aqui? Chegou o seu dia, eu vim te buscar. Você está louco? Eu não estou doente nem nada? Isso é o que você pensa. Há quanto tempo não vai ao médico? Ah, uns cinco anos. Sou sadigo há um pouco, sei lá. Consta no meu fichário que você bebe muito, fuma muito, trabalha em excesso, não faz exercício, está com a veia entupida, colesterol alto. Conclusão, vai dar um infarto agora e eu vim, ó. Espera aí. Você está querendo dizer que eu vou morrer? Agora. Mas isso é uma injustiça, viu? Fique você sabendo que para ter uma velhice digna e de conforto, eu trabalhei para morrer. Verdade, trabalhou para morrer. Se tivesse economizado a energia, cuidado da saúde, podia viver mais uns 30, 40 anos, mas agora se lascou, né? Não, 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 espera aí, espera aí, espera aí. Tenho mal entendido essa história. Como é que é o seu nome mesmo? Anjo da morte, mas pode me chamar de morte mesmo, sou simples. Sei, sei. É. Dona morte, você sabe que na vida é tudo uma questão de negócio, né? Só não tem jeito para a morte. Diga lá. Quanto é que você quer para me deixar viver aqui mais 40 anos? Pode falar e eu vou fazer o cheque. À vista, à vista. 40 anos, pode falar. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, você se lascou, meu filho, dessa vez. Sabe quantas pessoas tem na terra? Bilhões. Sabe quantas vão estar vivas daqui a 120 anos? Nenhuma. Sabe por quê? Porque eu vou, ó... Toma por um. Mas se eu vou morrer... Agora. Eu vou deixar minhas empresas, meus negócios aqui, a minha família, a minha mulher, tão malva, tão bonita... Cê é fingida, hein, rapaz. Cê é falsa, hein, rapaz. Sempre achou sua mulher feia, enjoada, gastadeira, linguaru. Sabe o que você está com medo? O quê? De ela casar com outra e gastar seu dinheiro com o Ricardão. Nem fale uma coisa dessa. Nem fale um negócio desse porque vai me dar um troço. E vai mesmo, e é agora. Nem me fale. Sabe o que o Ricardão vai fazer? O quê? Vai levar sua mulher na praia. Não. Caldas novas. Não. Cê já levou sua mulher na boate? Não, claro que não. Ele vai levar. Não. Vai levar sua mulher na sanfona de ouro. Não. Boteco do Zé. Neclips. Sanfona de ouro, não. Escuta aqui. Por que você se cismou comigo, hein? Tem tanto bandido por aí precisando de morrer, você vem logo pra cima de mim. Eu não sei se você sabe, eu sou empresário honesto, trabalhador, cumpridor dos meus deveres, contribuo com o crescimento desse país, pago os meus impostos em dia. Todo mundo é assim. Leva os bandidos que estão por aí, que tem demais. Bin Laden, sei lá, me deixa em paz. Rapaz, deixa eu ficar empurrando os outros, rapaz. Chegou a sua vez, meu filho. É hoje. É aquele velho ditado, né? Pra morrer, basta tá vivo. Isso é filosofia de boteco, rapaz. Ô, 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 senhorita. Senhorita do Pará, rapaz. Eu já tô apelando com você, rapaz. Eu já tô... Eu não tô pronto pra morrer, não. Eu já tô uma morte meia cansada já, já tô querendo pedir aposentadoria. Rapaz, eu já tô cansado de tentar tirar motoqueiro. Meia, meia hora, motoqueiro. Aí, ô. Ah, rapaz. Arruma logo que eu vim te buscar. Pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, me deixa viver aqui pelo menos mais 20 anos. Você tá louco, rapaz. 20 anos é a eternidade. Tá bom. 10 anos, então. É muito. Tinha uma que morte mais ruim de negócio, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, me dê 5 anos. 5. Ainda bem, 5 anos. 5 dias. 5 dias? Isso pra você repensar sua vida, ver se valeu a pena ganhar tanto dinheiro, correr tanto, pra não levar nada. Já viu falar que caixão não tem gaveta? Você não vai levar nada. Mas 5 dias. E vocês que tão me olhando aí? O dia de vocês vai chegar e eu vou, ó. 5 dias. Ó. Ou. 5 dias. O que que eu vou fazer com 5 dias? 5 dias, meu Deus do céu. Nossa. Alô? Lindalva? Sou eu. Uai, eu quem? Seu marido aí. Por que que eu tô te ligando? Não, eu fui um pouco grosso com você aquela hora, né? Tá, você me desculpa, me perdoe, tá? É, são os negócios, né? É. Lindalva, eu estive pensando sobre o que que você me falou. Uai, sobre passear, uai. É? Não, vamos, vamos, vamos. O que que me fez mudar de ideia? Ah, a vida é muito curta, né, Lindalva? É. Você pode estar morto daqui 5 dias. Vamos. O quê? Final de ano? Que final de ano, mulher. Arruma as malas, eu tô passando aí agora. Aplausos Aplausos Obrigado.